olá pessoal então o vídeo de hoje é sobre como desativar o talkback antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal deixe o link aqui na tela ok então pessoal se você não tem problema de visão parcial ou se você não tem problema de perda de visão e por um acaso seu celular está agindo estranho como falando sozinho você pede para abrir as coisas ele fica falando então você deve ter ativado o recurso de acessibilidade talkback se você não conhece o talkback vou deixar o vídeo aqui para que você possa assistir e aprender um pouco sobre o talkback como ativar e como utilizar o recurso agora se você não tem nada nada uma pessoa realmente normal e não precisa da utilização desse recurso então você deve ter ativado por engano ou sem querer sei lá é o recurso talkback então vamos lá uma das primeiras sintomas do talkback é esse ele está falando sozinho 13 48 novo correio de voz 13 horas e 31 minutos aí toda vez que você tenta 13 48 toda vez que você tenta fazer alguma coisa ele não deixa você fazer então como que você vai proceder para poder desativar esse recurso dois dedos tela desativar dois dedos para você poder fazer 13 horas e 49 minutos destravar o aparelho dispositivo desbloqueado pronto agora você vai precisar como fazer numeração de páginas google docs hashtag parte 2 link dos dois dedos de novo para poder acessar a tela de configurações imagem na teia como fazer numeração configurações rápidas pronto abri aqui dois cliques rapidinho para você poder abrir o ícone das configurações até 13 horas configurações botão pronto aba de notificações configurar pronto ele abriu agora a gente vai precisar procurar a procurar a tela de acessibilidade já precisa procurar a tela de acessibilidade mesma coisa dois dedos vai puxando até acessar a tela tá 13 horas dispositivo desbloqueado configurar aqui ele já está com acessibilidade que é esse homem aqui então eu não vou precisar fazer isso aqui ó tá vendo aí é só você vai chegar aqui na acessibilidade você vai dar dois cliques rapidinho ele vai abrir e tá vendo essa primeira função aqui ó talkback dentro de lista acesso com interruptor desativado dois cliques rapidinho acessibilidade 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 mostrando 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 item 1 de 1 dois cliques rapidinho dois cliques rapidinho aqui nesse botão aqui ó sim sim alerta parar tal e dois cliques rapidinho e dois cliques rapidinho no botão ok e dois cliques rapidinho no botão ok e sim alerta ok pronto ó desativou a partir de agora ó normal já consigo acessar o aparelho normalmente ok pessoal espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais tchau tchau tchau